Olá pessoal, vou fazer uns testes aqui desse transistor, esse transistor aqui é um transistor de RF, é o BLF 578, está espelhando aqui por causa da luz, BLF 578, deixa eu ver se aparece aqui, se a pessoa consegue ver aí, 578, está vendo? Está furadinho aqui, porque eu já fiz os testes aqui antes, está aqui, 578, BLF 578, esse teste aqui eu que desenvolvi, quebrando cabeça, como é que faz para poder tirar modo, tirar do modo, dá trabalho, você tira do modo transistor bom, às vezes você tira do modo, a corrente estática se acaba estragando o transistor, isso, porque você vai gerar corrente estática do ferro e tal, você tem dúvida, então criei, desenvolvi um teste, que esse teste era feito com luz, né, só que agora aprimorei ele e passei para laser. Como todos esses transistores, o invólucro é feito de cerâmica, é uma cerâmica translúcida, se você jogar a luz aqui, ele vai cair do outro lado, não com foco perfeito, porque é translúcida, é uma cerâmica, mas ele vai ultrapassar com laser, com luz muito forte, vai ultrapassar essa barreira aqui, da cerâmica, e vai chegar lá no silício, quando chegar no silício, isso vai transformar em corrente elétrica, né, o mesmo processo da placa fotovoltaica, a placa solar, conhecida como placa solar. E aqui está o multímetro, está na escala de volts, né, a escala automática, ele vai detectar automaticamente a voltagem que vai ser incidida na luz, para testar os componentes internos, a luz vai incidir, vai lá nos componentes internos, no silício, e vai pegar esse silício, e vai transformar essa luz em corrente elétrica. Eu vou colocar aqui, acho que dá para enxergar bem aqui, o transistor, aqui o outro aqui, esses transistores, eles são originais, né, NXP, me venderam como original, né, então eu, eu, se não passar nessa prova aqui, para mim, é descartado, eu já descarto na hora, já vai para o lixo, então está aqui, eu vou pedir a HANA para colocar a luz aqui para mim, eu vou pegar essa ponta aqui, que é mais fina, essa ponta aqui está furando mais, está parecendo uma agulha, é, eu vou colocar essa outra aqui, na parte metálica, que seria o supridor, e vou colocar no dreno e no gate, essa de cara, porque está fino, está fácil de furar o plástico, vou segurar aqui, e de parra não ligar o laser, ligou o laser, aí eu tenho aqui, gate, desse lado de cá, se eu tenho o gate, vou, deixa eu furar o plástico aqui, está falhando, está vendo, o gate eu tenho aí, chegando até, 300 milivolts o máximo, do outro lado, olha, ele está dando reflexo no laser, ele tem que ser incidido mais em cima, quase 300 milivolts também, vou pedir para ela passar para o outro lado, para incidir o laser aqui, de cima, que está de lado, está vendo aí, é porque ela, ela está tremendo, e o laser, ele acaba pegando uma célula, e outra do silício, agora eu vou vir para cá, esse aqui já é o dreno, 427 está mais estável, está vendo, porque tem mais voltagem, está pegando, 420 e pouco, e de cá, mesmo valor, 429, como ela está balançando, eu vou tirar a luz, agora está pegando a luz do rig light, está vendo, bota a mão na frente do rig light, vem aqui, e liga a luz do rig light, caiu mais, mas está tendo luz ainda, da claridade da janela, aqui ainda, se ela botar a mão por cima, coloca a mão por cima, bem aqui, desse comprometido, daqui, é, está entrando luz ainda, tem que colocar uma, outra coisa aqui, deixa eu pegar bem aqui, o dedo, caiu, está vendo, coloca só o dedo em cima, pode colocar o dedo em cima, caiu, está vendo, está muito sensível, significa que esse silício é puro, o silício tem uma pureza muito grande, tem ganho enorme, porque tem transistor que é morto, você não coloca a luz, ele não ativa, então, transistor original, passou no teste, tem outra aqui também, fazer o mesmo procedimento, liga o rig light bem para mim, o negócio está ficando profissional aqui, tem até rig light já, nem conheci isso aqui, mas é a minha menina que falou, rapaz, tem um tal de rig light, aí, está vendo aí a luz, ultrapassou, chegou até quase, 200 e pouco, está vendo aí, 230, e de cá, 400 e pouco, milivolts, 420 e poucos milivolts, isso é só questão da luz, que às vezes a luz, ela está, está dentro do plástico aqui, tem o plástico, esse plástico aqui é um plástico, que é um plástico, com proteção de estática, ele não é totalmente transparente não, ele tem uma camada dele aqui, que é feita de grafite, ele é grafitado, para evitar estática, então ele não chega a ser transparente, eu não tirei do invólucro, porque são todos, são novos, e um cliente pediu esses transitoris, aí eu estou testando, para poder mandar para ele, e aqui tem outros também, tem um K25 aqui também, esse aqui eu vou colocar, no outro projeto que eu tenho aqui, e tem um 88, aqui, XR também, esse aqui, um 88 não, olha isso, é, é, BLF 888, BLF 888, vamos testar esse aqui também, que esse aqui eu não testei não, vamos verificar aqui como é que está, ó, também uma acessibilidade boa, é o mesmo fornecedor, excelente, excelente, ó, excelente, tudo bom, está aí, fica a dica, simples, multímetro, ou analógico ou digital, o digital é melhor, porque tem acessibilidade maior, e, o laser, canetinha laser aqui, está resolvido o seu problema, e você testa no circuito, se você quiser testar no circuito, você coloca uma fita isolante aqui, preta, joga de cá a luz, tira a fita isolante, passa para cá, você testa os dois, as duas células, as duas células, células do transistor, com ele no local, porque ele tem que dar o mesmo valor, o valor que dá desse de cá, vai ter que dar de cá, vai ter, atenuar, por causa dos componentes que tem, eletrolítico e resistores, né, no gate principalmente, mas ele vai dar uma voltaizinha baixa, ele tem que dar todos eles idênticos, se você tiver aí quatro, quatro pallets, os quatro pallets tem que dar, os mesmos valores, tá, tá a dica aí, dá para testar no circuito, fora do circuito, dá para testar até, com ele, no invólucro aqui de fábrica, vai ficar só uns furinhos, que bobo aqui, o cara vai entender que foi testado, ok, um abraço,